Oh, muito feliz, hoje encontrei alguém que pensa igual a mim É amor demais, me chegou na hora certa e me trouxe a paz Com você, faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga, é sinal de paixão Tá, vou confessar, aprecio, tive medo de me entregar Mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei E assim começou nossa história e pra sorte Deus abençoou Nosso amor, nosso amor Namorar é bom, te beijar é bom, surpresa de amor é bom, bom, bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado, sua boca é tão macia, é bom, 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 bom Alô, David, vamos juntos Eu tô apaixonado, sua boca é tão macia, é bom, que namorar é bom, bom também Bom, 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 bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado, sua boca é tão macia, é bom, 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 bom É bom, 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 bom Sebala, sebala, vamos relembrar Assim, ó Se você me perguntar o que eu fico pensando Quando é fácil responder, a hora passa Eu sempre lembro de você e o dia é sempre assim Toda hora no relógio eu vejo sempre igual Não sei o que acontece, não sei se é normal Lembrar do teu sorriso é fácil pra mim O tempo me deixa tão perto do teu coração Vi mais uma vez no celular E me deu vontade de ligar E quem me segue pode ver que eu tô afim Dez e dez eu tô pensando em ti Tá mais que na hora de te amar Depende de mim O horário não mente, tô mais que afim Eu vou na pressão Você gosta sim Não posso mudar Vai partir de mim Chegou Eu vou na pressão Você gosta sim Não posso mudar Vai partir de mim E vem aqui tem Já não vou mais Pedir um só sorriso pra você Não quero mais Na sua vida sou só mais um peso Cansei vou dar um basta ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Já tem que tentar Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser, deixa pra lá Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Semana maluca Não rola muito tempo Não rola muito tempo Que tá faltando Sentimento Sentimento Não rola muito tempo Já não rola muito tempo Vem mais Vem mais Alegria Tem mais Tem mais Aquela imagem não me sai do pensamento Foi um ser nenhum, mas não paro de pensar Mas se eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo Se você não acerta não me iria escapar Eu e você nem muda coisa pra rolar Só de pensar meu coração fica descontrolado Vem me ver pra me amar, tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui ansioso esperando Esse beijo que ficou no ar Vem me ver pra me amar, tô aqui Vem pra matar o meu desejo Me lambuza quando eu vejo no calor Dessa paixão me queimar Ai ai meu Deus, como eu queria ter mais tempo Aquele dia tô maluco pra te reencontrar Vem pra matar o meu desejo Me lambuza quando eu vejo no calor Dessa paixão me queimar Ai ai meu Deus, como eu queria ter mais tempo Aquele dia tô maluco pra te reencontrar Beleza Mas não para não, vamos cantar Tem mais assim ó É você, eu sei A pessoa certa e não mais ninguém Semana maluca, tem no dia Eu tenho medo de acordar Que falam que você nunca será A pessoa certa, acredita em nós A minha voz do peito não se cala Ser você comigo é que o coração O coração espera É você, eu sei A pessoa certa e não mais ninguém Eu tenho medo de acordar Eu tenho medo de acordar O arrem Eu assumo é pra valer Você sempre foi minha verdade É por isso que eu não ligo Não dou bola Pro que falam E você nunca será A pessoa certa Acredita em nós A minha voz do peito não se cala Ser você comigo é que o coração O coração me espera É você, eu sei A pessoa certa é Não imaginei A pessoa certa é Eu sei, eu sei A pessoa certa é Eu sei, eu sei A pessoa certa é É você, eu sei Eu sei A pessoa certa é É você, eu sei A pessoa certa é Não imaginei Sempre foi você Você sabe Eu tenho medo De acordar Pra você que quer saber um pouco mais sobre o Toma do Pagode, faz como? Tem que pesquisar, pesquisa onde? Pesquisa no Google, coloca lá Toma do Pagode, tá fundo lá Eu já tô prevendo meu arrependimento E pra evitar qualquer sofrimento Já tô concordando antecipado Tentei me afastar, mas tô errado E eu te peço tempo E você me dá mais espaço Mão dobro a esquina e já tô no seu abraço Prometo não falar seu nome, mas cê vira assunto O mundo conspira pra gente Tá junto Pesquiso No Google, saudade Só dá você No Google, pesquiso o amor Só dá você Tem que fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso e ele me leva pra sua cama Só dá você Só dá você Tem que fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso e ele me leva pra sua cama Feliz Esse me ajuda sempre Eu já tô prevendo meu arrependimento E pra evitar qualquer sofrimento Já tô concordando antecipado Tentei me afastar, mas tô errado E eu te peço tempo E você me dá mais espaço Mão dobro a esquina e já tô no seu abraço Prometo não falar seu nome, mas cê vira assunto O mundo conspira pra gente Tá junto Pesquiso No Google, saudade Só dá você No Google, pesquiso o amor Só dá você Tem que fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso e ele me leva pra sua cama Só dá você No Google, pesquiso o amor Só dá você Tem que fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso e ele me leva pra sua cama Só dá você Só dá você Tem que fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso e ele me leva pra sua cama Só dá você No Google, pesquiso o amor Só dá você Tem que fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso e ele me leva pra sua cama Eu já tô aprendendo Beleza Beleza Que alegria voltar Quando recebi o telegrama Cê dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama É a turma do pagode na semana maluca Da FM do dia Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando vi Aquela história parecia de nós dois Eu percebi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei, não quis deixar Mas pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca De dizer Que mesmo longe Eu não deixei de te amar E as diferenças vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora e cadê você? Eu não tô podendo ficar Tem mais um minuto sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi sem me dizer Que alegria voltar Quando recebi o telegrama Cê dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Eu não podia acreditar Eu não podia acreditar Eu não podia acreditar Que a alegria voltar Eu não podia acreditar Eu não podia acreditar Você dizendo pra te esperar Que a vida me ama Me ama Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar De se esconder Sua amor trocou Eu e você De um jeito assim Tão diferente Por que você não fica comigo Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa amante Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nossa amante Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca vim assim Eu nunca vim assim Vem cá Vem cá me deixa Te tocar Dormir a luz Do seu olhar E te falar Meus sentimentos Deixa o senhor E pra depois O amor tem planos Pra nós dois Você mudou Meus pensamentos Por que você não fica comigo Por que você não fica comigo Delícia Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você É tão lindo Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca vim assim Eu nunca vim assim Nosso amor Nosso amor é tão lindo E eu não sei Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nossa solidão E você longe de mim Eu nunca vim assim Eu nunca vim assim E aqui na Semana Baluca Podemos relembrar vários clássicos Que revelamos aí De churagem Então vou começar com esse daqui Sucesso Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Mas quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma vez se está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Seguem bem depressa Pro meu coração Meu bem E sem parar Sem parar Tem Essa aqui é o nosso parceiro Salgadinho cantou com a gente Quer ver? Será que a galera lembra? Sucesso Tua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vai dizer Que se ela for Eu vou sentir saudades Dos anos temos Que nos tempos que a felicidade Que a felicidade Reina vem nossos pensamentos doar Vamos que vamos Que vamos Que vamos Que vamos Que vamos Doa vai Doa vai Perdoar meus sentimentos do ar Que nos tempos que a felicidade Reina vem nossos pensamentos doar Quero ver se vocês estão cantando Me diz aonde quer chegar Será que essa história Será que essa história não vai ter ponto final? Você insiste em me atingir? Você insiste em me atingir Isso me deixa mal Me jogar Para os anos Você insiste em me atingir? E você insiste em me atingir? Você insiste em me atingir? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão assim, ó Me diz aonde quer chegar Será que essa história não vai ter ponto final? Você insiste em me atingir, isso me deixa mal Me julgar não vai resolver O que eu fiz já foi tão feito e não vai mudar Estou ciente que errei e quero consertar Mas você sempre taca nesse assunto Me dá vontade de abrir mão de tudo Será que você nunca vai entender, entender? É muito fácil você apontar os erros, é Deus Você não sabe quanto o meu coração sofreu Tenho certeza se você estivesse em meu lugar Você iria perdoar Perdoar É muito fácil me ajudar a ver o que eles que for Você me dá chance pra provar que eu me estou Tenho certeza se você não vai ver o que eles que for Eu quero você Quero você Quero você É muito fácil você apontar os erros, é Deus Você não sabe quanto o meu coração sofreu Tenho certeza se você estivesse em meu lugar Você iria perdoar É muito fácil me ajudar a ver o que eles que for Você me dá chance pra provar que eu me estou Esquece isso, ultimamente a gente fica bem Quero você e mais ninguém Ninguém, 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 ninguém E não vamos parar não Nesse mesmo clima vamos continuar cantando É a semana maluca da FM no dia Que a turma do pagode tá aqui Vamos cantar sim Ei! Não clima romântico Muito romântico E aí tá tudo bem Vou levando aqui também Como é bom te escutar Nem que seja só olá Quando o tempo faz vencer Dez anos ou mais talvez Lembro de você falar Que queria se mudar E pelo jeito foi Que conheceu alguém Que tá feliz e vai casar Do jeito que você sonhou E eu nem posso ter saudade Respeito a sua felicidade Se eu pudesse controlar o tempo Se eu pudesse controlar o tempo Se eu pudesse controlar o tempo Mudaria esse nosso fim Que lindo, que lindo Se eu pudesse controlar o tempo Passaria naquele momento Com você aqui Leandro filé no violão Eu queria te deixar Se eu pudesse controlar o tempo Passaria naquele momento Com você aqui E aí tá tudo bem Eu vou levando aqui também Eu vou levando aqui também Eu também vou te escutar Nem que seja só olá Quanto tempo faz vencer Dez anos ou mais talvez Lembro de você falar Que queria se mudar E pelo jeito foi Que conheceu alguém Que tá feliz e vai casar Do jeito que você sonhou Eu nem posso ter saudade Eu nem posso ter saudade Respeito a sua felicidade Se eu pudesse controlar o tempo Controlar o tempo Eu faria tudo diferente Naquele momento Com você aqui Aqui Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Eu faria esse nosso tempo Eu não veria te deixar o bem Se eu pudesse controlar o tempo Passaria naquele momento Com você Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga Se eu pudesse controlar o tempo Passaria naquele momento Com você Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Passaria naquele momento Com você aqui Com você aqui Sou seu convidente Não vai ser pecado Seu melhor amigo Vira namorado É fim do dia É fim do dia É fim do dia Tá chegando a hora de te encontrar E a ansiedade vai chegar ao fim Tô comendo mesmo assim, vou perguntar Pois o não já tem, agora quero sim Você já percebeu esse desejo em meu olhar? Vou ser mais sincero e pra você me declarar Sonhei em ter você, deixa eu te amar Sou teu confidente, não vai ser pecado Pode ser estranho, mas é perceber O quanto eu gosto de você Sou seu confidente, não vai ser pecado Seu melhor amigo vira do lado Pode ser estranho, mas é perceber O quanto eu gosto de você Tá chegando a hora de te encontrar E a ansiedade vai chegar ao fim Tô comendo mesmo assim, vou perguntar Pois o não já tem, agora quero sim Você já percebeu esse desejo em meu olhar? Vou ser mais sincero e pra você me declarar Sonhei em ter você, deixa eu te amar Sou seu confidente, não vai ser pecado Seu melhor amigo vira do lado Pode ser estranho, mas é perceber O quanto eu gosto de você Sou seu confidente, não vai ser pecado Seu melhor amigo vira do lado Pode ser estranho, mas é perceber O quanto eu gosto de você Ei, 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 ei Você me disse que queria me encontrar Com esse texto eu precisava conversar Tava no carro e tocou meu celular Não atendi, faltou coragem pra falar Você assistiu com mensagem e fugiu Na minha cabeça tava tudo recebido Era difícil te contar teu medo Não teve gente, eu tive que atender Pra dizer que não dá mais, que tudo acabou Espero que você entenda que Aqui no coração só cabe o amor Espero que você entenda Pra dizer que não dá mais, que tudo acabou Espero que você entenda Aqui no coração só cabe o amor Espero que você entenda Pra dizer que não dá mais, que tudo acabou Espero que você entenda Aqui no coração só cabe o amor Espero que você entenda Aqui no coração só cabe o amor Aqui no coração só cabe o amor Aqui no coração só cabe o amor Lê, 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 lê Aprenda, lê, 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 lê A gente tem tudo a ver E quando a gente faz amor, é sobrenatural A gente tem um pouco mais que especial Apaixonado eu tô e todo mundo vê A gente tem tudo a ver Quando um beijo sua boca explode o coração A gente agarradinho, sobe o pisão É tão gostoso quando vamos pra valer A gente tem tudo a ver Gosta de tudo que eu gosto, não tem divisão Quando estou tristinho, me estende a mão Hoje em dia tá de presumir assim A gente tem tudo a ver Minha parceira, companheira, meu ombro fiel Você é do jeitinho que fez pro céu Agradeço a Deus por hoje ter você Sol e mar, vez de prazer Lua, céu, eu e você Só você me faz feliz Você é o sonho como o meu mundo sempre quis Sol e mar, vez de prazer Lua, céu, eu e você Só você me faz feliz Você é o sonho como o meu mundo sempre quis Sempre quis A gente tem tudo a ver Tudo a ver Tudo a ver A gente tem tudo a ver Tuma no pagode, semana maluco, FM o dia Tem tudo a ver Por isso eu digo e volto a dizer Mais uma vez É assim A gente tem tudo a ver Não mexe com o coração que tá quieto Não é esperto Vai acabar se apaixonando Se corre o risco de sofrer saudade Não é maldade Eu já vou logo avisar É que o poder que essa boca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o B.O. vai ser gigante Se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entre cama Só por brincadeira Eu sou o cara que se eu exodear Sua mãe vai amar E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que se eu exodear E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Nossa senhora Não mexe com o coração que tá quieto Não é esperto Vai acabar se apaixonando Se corre o risco de sofrer saudade Não é maldade Eu já vou logo avisando É que o poder que essa boca tem É gostinho de vontade a semana inteira E o B.O. vai ser gigante Se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entre cama Só por brincadeira Sou o cara que se eu exodear Sua mãe vai amar E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Sou o cara que se eu exodear Eu sou o cara que se eu exodear E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar Se beijar Se beijar Se beijar Sou o cara que se eu exodear Sua mãe vai amar Você nunca vai esquecer Depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT O cara disse eu e não eu sou O homem vai amar com você Você nunca vai esquecer Depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Semana maluca Sua mãe vai me amar Mistura de em dois Vamos nessa, vou continuar cantando Nada mal por uma segundinha, hein? Que delícia Assim, ó Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu com isso? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade Não estará apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer Isso fica muito tempo sem me ligar Não terá mais uma desculpa pra te procurar Se for mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer É sem querer Não terá mais uma desculpa pra te procurar Não terá mais uma desculpa pra te procurar Coração, coração Coração, coração Deixa de ser trouxa, coração Coração, coração Coração, coração Coração, coração saudade, por amar alguém tô de verdade por dar tanto amor sem receber foi só acreditar em você foi embora a felicidade eu quis ser tão sincero e sem maldade e hoje minha vida é sofrer não tá nem aí tá me entregando sem o pingo de noção sou eu que sofre a consequência da ilusão sei que vou a só vem sem se divertir não tá nem aí tô cansado desse teu jeito, mas não penso errado e sempre quer ter mais razão tô decidido e você vai ter que me ouvir coração 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 esse talma jeito, coração 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 deixa de ser trouxa, coração meu coração meu coração coração meu coração meu coração meu coração Há pouco tempo estou em sua vida Você não pode como um grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Faço tudo o que preciso for E hoje eu sei Eu vou pra te encontrar Foi como só em dia de verão Mas quando vem Se pega o céu Deixa a noite apagar o nosso amor Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol E demorou pra aparecer E hoje brilha muito na semana Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Agora eu sei que é pra valer A longa espera ansiosa pra nos ver Eu também tô no horário de verão Eu também tô no horário de verão Bora! Mal começou Semana maluca! Semana que ela vai Perder esse amor Vem pra virar Mas é tão forte Tão grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Faço tudo o que preciso for E hoje eu sei Que demorou Eu tô no horário de verão Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Eu tô no horário de verão 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 Não tem essa de se apaixonar A gente se vê Mata a vontade E depois cada um pro seu lado Até logo vai vai Deixa acontecer O lance é um lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê Mata a vontade Deixa rolar, namorar pra quê? Mal me conheceu, já quer meu coração Tô a gente pra romance, agora a minha barba é dar um lance Tem de rala, cara, cara, minha tara, te matou no liberdão Vou tirar a sua roupa, deixar gostinho na sua boca Vai por mim, é o melhor a fazer Compromisso mais sério não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem, tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar, a gente se vê Basta a vontade, o pacote, o seu lado é cada dia Vê se esquece, o lanço é um lance, assim, eu me lembro de amar A gente se vê, bota a vontade, e depois Deixa acontecer, o lanço é um lance, assim, perde a paz A gente se vê, bota a vontade, e depois Vê se esquece, o lanço é um lance, assim, perde a paz Vê se esquece, o lanço é um lance, assim, perde a paz Se prepara, que a noite é nossa Hoje não passa, não vai ter pra onde correr E já faz tempo, só provoca Eu na minha esperando acontecer Se prepara, que a noite é nossa Toma cuidado, quando eu pego é pra valer Quando eu pego é pra valer Não adianta fazer chaminho Tenho certeza, não vai me esquecer Tanto tempo serei, por esse momento Tenho que me preparar Vinho, flores, muito mais Mas o mais importante é ter Luz, pra eu poder se admirar Cama, pro nosso amor se não pulsar E ação, pra nossa noite esquentar Luz, pra eu poder se admirar Cama, pro nosso amor E ação, pra nossa noite esquentar Luz, pra eu poder se admirar Cama, pro nosso amor E ação, pra nossa noite esquentar Ai, que delícia Luz, pra eu poder se admirar Cama, pro nosso amor E ação, pra nossa noite esquentar Se prepara, que a noite é nossa Hoje não passa, não vai ter pra onde correr Eu acho que escondido é mais gostoso O amor do nosso jeito é O lance criminoso Viu, arrepio no corpo Luz, pra eu poder se admirar O amor do nosso jeito é O amor do nosso jeito é Dois minutos escondido em off Dois minutos escondido em off Dois minutos escondido em off Só eu e você Beijo em love E beijinho Aquele beijo De beijinho Aquele toque De beijinho Aquela sensação Aquela atração Eu e você é tudo Eu sei Que não era pra gente Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido Não posso evitar É coisa de férias Criminoso Espio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito é É coisa de férias Criminoso Espio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo Longeiro Amor do nosso jeito é Deixe em off Longe do nosso amor É mais gostoso em off Dois minutos escondido em off Só eu e você Beijinho Em love Deixe em off Longe do nosso amor É mais gostoso em off Dois minutos escondido em off É Só eu e você Beijinho Em love Deixe em off Aquele beijo De beijinho Aquele toque Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo Deixe em off Longe do nosso amor É mais gostoso em off Proibido Deixe em off Só eu e você Medido em love Deixe em off Só eu e você Medido em love Deixe em off Que semana Vem assim Vem, 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 vem Acústico é o primeiro dia Semana maluca Para Para Acústico não, ao vivo né Vem comigo pra balada Tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar Vou te agarrar Vou te beijar Sem essa de sentimento Busco um tiro Um momento Ninguém é de ninguém A foda É se liberar É por isso que eu vou pra lá É por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira E pega Eu espero que você me pegue Eu espero que você me pegue Que loucura Que delícia Acredita Hoje tem Se enrolar o sinal Uma olhada que seja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Podidinha no lábio Como quem deseja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Se enrolar o sinal Uma olhada que seja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Podidinha no lábio Como quem deseja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Se enrolar o sinal Uma olhada que seja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja Puxa a garrimeja No lábio como quem deseja Hoje em dia Se rolar no sinal Uma olhada que seja Puxa a garra e beija Puxa a garra e beija Modidinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija Puxa a garra e beija Que delícia Justo e mais Esse é o clima da cruxa Semana maluca É dia do dia Let's go Bora Canta um pouquinho de mistura Essa aqui cantamos com os nossos amigos São prazer e doce encontro assim Bora Semana maluca é isso É bate-papo, é música É atividade Fim de mais um sonho De amor Novamente sofro com a dor Me entreguei a quem não merecia Outra vez Fim da nossa história Vou sair Vou curtir Voltar pra madrugada Tentei 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 Meu bem, nossa paixão é verdadeira E tem mais, mas essa aqui o pessoal conhece, ó Toda noite eu Então vamos lá Eu aqui sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém Um lindo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse bar E vem Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar No lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era meu Eu dizendo que era seu Aonde você está? Tô tentando descobrir Tão a dia que você foi Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele vejo Que me compara depois Toda noite eu Saio a sua procura Toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu faço a mesma loucura Toda noite eu faço a mesma loucura Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você De nada, sem você voltar pra mim Fico morando, ainda não me encontrei Sopro te amando, como sempre te amei O que é que eu faço com esses sonhos que eu guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão está virando loucura Faço que ninguém me atura Lutam, mas não dá pra controlar Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você De nada, sem você voltar pra mim Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você De nada, sem você voltar pra mim Turma do vagote Lê, 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 lê. Senhora do hatim língua tem um salário de um dia Que delícia desse o achter laut Lê, 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 lê. Vem, vamos trabalhar Já o que eu queria, muita energia, mais todo dia Tô em palmas sem academia, tudo que eu queria Pra você do dia, vai ser um visor terapia Pra relaxar, quando terminar, deixa eu ficar só mais uma vez Tô em palmas sem academia, muita energia, mais todo dia Tô com palmas sem academia, tudo que eu queria Pra você do dia, vai ser um visor terapia Pra relaxar, quando terminar, deixa eu ficar só mais uma vez Mais uma vez, você quer? Para um pouquinho e continua, mais um pouquinho e continua E não tem hora pra parar Tá louco em vida, tanta energia, mais todo dia Tô com palmas sem academia, tudo que eu queria Tô em palmas sem academia, vai ser um visor terapia Pra relaxar, quando terminar, deixa eu ficar só mais uma vez Tô com palmas sem academia, muita energia, mais todo dia Tô em palmas sem academia, tudo que eu queria Ou seja, um dia, vai ser um visor terapia É pra esquentar ainda mais, valeu? Salve, salve, rapaziada dos quatro amigos Tamo junto, família Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o som do seu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E me apogo em solito Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Eu moro na maluco Eu moro na maluco Oh, Ana Júlia 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 Oh, oh, oh Palma na mão assim Palma na mão Palma na mão Palma na mão Vambora fazer brincadeirinha, hein? E tudo que eu disser você de pé Pode confiar Pode confiar Assim Hey Hey, hey, hey Liguei Oh De novo, de novo Vem, 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 vem Hey Hey, hey, hey Liguei Oh Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí virou carnaval, moleque Vamos lá Vem, 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 vem Vem todo mundo Pois me cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todo o sétimo ano Na verdade eu quero Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todo o sétimo ano Na verdade eu quero Semana Malu Que beleza Vamos já lembrar Dessa música que tocou bastante Graças a Deus, não só na FMG Mas em todo o Brasil Vai lembrar sempre Turma do pagode Semana Maluca FMG Daquele jeitinho que você faz Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite Eu saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lanceio comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Preciso te dizer Preciso te dizer Preciso te dizer Sai na madrugada pra dar lanceio comigo Viver que jane Turma do pagode Turma do pagode Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite Eu saber como está Por isso me liga Querendo me ver E eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Só você É disso que eu tô falando Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lanceio comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lanceio comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou culpado Eu que sou culpado Eu que sou culpado Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lanceio comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou culpado Eu que sou culpado Prefere o romance escondido Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lanceio comigo Vem que tem! Semana maluca! Você sempre quis Mais uma, mais uma que tocou bastante, né, Peluginha? E não pode ficar de fora de jeito nenhum Começando a semana daquele jeito Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo Ainda mais, pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero O dobro mais, tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais de minha boca Eu vejo que não tem saída, esse teu jeito nem foca Me faz feliz, amor que vai durar pra toda vida You and I, we were meant to be I feel it in my soul Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal